Salve, salve galerinha, quem fala é o Wellington E aqui é o Joel Hoje nós vamos reagir a um vídeo aí de um canal de um parceiro nosso Isso aí mano Ele tá começando agora o canal, né Então, antes do vídeo começar Se inscreve lá no canal do Pug Johnson, galera Isso aí cara, depois que o vídeo Depois que tu assiste Exatamente, é você, vai lá Então se tu quiser, tu vai lá agora, assiste lá E depois vem aqui ver o nosso Também é válido, tá ligado? Se inscreva no canal dele E também no nosso, mano Vai ser o nome do vídeo Eu não faço ideia É, tá ligado É, sumon, sei lá o que é Especial de zero inscritos Eu não sei se isso é um lugar Se é um anime, não faço ideia Eu acho que é um desses dois Que é o conteúdo mais ou menos que o Pug Johnson curte Então vai lá, se inscreve no canal dele Ó, quem for lá Eu sempre falo essa porra e ninguém vai nessa merda Quem for lá se inscrever no canal E colocar assim, vim pelo periódico Eu vou dar uma olhada lá depois Eu vou mandar um salve em um vídeo aí Eu vou mandar um salve Pra quem for lá e comentar Vim pelo periódico No vídeo Se inscreve também, mano, no canal dele Serião, velho Vamos dar essa força pro menino aí Segue a gente lá na Ruxinha também E vamos lá A gente faz lives todos os dias Vamos lá Play Hoje a gente vai fazer uma também Talvez no YouTube Não sei Hoje não sei se vai se lançado hoje Caraca, pode ter ele Não, o bicho tem, tá ligado? Esse deve ser o cachorro dele, a cachorra Mano Mas enfim Andei pensando muito sobre... É o Golarte, mano É, a gente fala... Caraca, bunda, é o Golarte, mano Ó, ele... Tá ligado? Ele todos os dias Ele tá em live com a gente Inclusive foi ele que criou o nosso Discord Que eu vou passar Colocar o link aí Embaixo, tá ligado? Pra vocês seguirem lá, gente Caraca, eu já gostei, velho Serião E a gente brinca direto Porque a voz dele é a voz do Gularte Tá ligado? É, mano É... Ó, que é isso, porra É, só se bate uma vez, né? Então... É, só se bate uma vez Há inscritos Eu tive a ideia de Por que não falar sobre um Mawa Ou um Maga Ou um Anime E foi por isso Que eu decidi falar sobre Heels Summon Bom, eu espero que a pronúncia Esteja certa, né? Já que eu não sou um... Cachorro de gente rico, né? Isso aí Cachorro de gente rico, né? De que vem em boxe Que era um grande fã E em um dos shows Que ele foi Estavam fazendo entrevista Com os fãs Que filmam as integrantes Pra saber se tem alguma Que costumam focar E tudo mais E ele acabou sendo Sortudo da vez E acabou que ele decidiu Fazer uma piadinha besta Com o nome de uma das integrantes Dizendo que Todos que conhecem ele Sabem muito bem Que ele sempre foi Um grande amante Da Kid Se referindo, obviamente A Young Kid Que é a tal integrante Que ele citou Porém, na pronúncia Coreana Deu a entender Que ele era um pedófilo Amante de crianças, né? Já que Kid É criança É criança É interessante Depois disso Ele simplesmente acabou Né? Essa simples piada Foi o suficiente Pra ele ganhar fama Como um pedófilo Maníaco Que virou caso de polícia Inclusive Chegaram até A convidar A Young Kid Pra uma entrevista E ela se fez de vítima Pra ganhar engajamento Então deve ser Cachorros aleatórios Já tem um preto Do nada Que ele virasse alvo De rage Da sua gigantesca onda De fãs Olhando assim Parece até A nossa realidade, né? Tem cada youtuber Que eu vou te contar Meu Deus Você não acredita Que tu fez isso Mas isso é somente A introdução da obra Que fala um pouquinho Do passado Do nosso protagonista Porém a história mesmo Ó, tá latindo Com o travesseiro Já se passaram Três anos Desde o ocorrido E Jin Kiyun Foi diagnosticado Com distúrbio De ansiedade social E síndrome do pânico E agora Se tornou um Rikikomori Pra você que não sabe Rikikomori É um termo utilizado No Japão Pra se referir A pessoas que se isolam Da sociedade Sem um motivo real Como doenças Psiquiátricas Mais graves Ou lesões Que impossibilitem A locomoção Coma E etc Quase sempre Vivendo somente Dentro de seus quartos E sobrevendo Do auxílio de parentes Para lhes fornecer Comida E utensílios básicos Eu gostei É a minha vida Me definiu O dia O dia Tô sendo Só comendo É, tipo Só recebendo Tá ligado Pois diga O pessoal mesmo Viciado em internet E passando Seu dia Basicamente Assistindo animes E socializando Somente Em fóruns E comentários Malditas modinhas É eu na vida Mano Apesar de depender Pegar uma tampa Uma luz muito forte Brilha No seu quarto E teletransporta Ele para outro mundo E nesse mundo Ele vê uma garota Com um pequeno cajado Na mão Correndo até ele Dizendo que Finalmente Conseguiu invocar algo E logo em seguida Se ajoelha E chama ele De Lorde Espírito Enquanto agradece A ele Por ter respondido A invocação dela Uma loucura Sem fim O nosso groto Sem entender nada Apenas diz Que é um youtuber E como essa palavra Obviamente Não existe Nesse mundo A garota Entende que o nome dele É Yutuba Ou Yutuba Como provavelmente Deve ter sido Na pronúncia coreana Depois dessas apresentações Super estranhas A mina pede Para o protagonista Derrotar um monstro Mas quando ele vira Para trás Para ver que monstro Que era Não era um goblizinho Ou um ogro Muito menos um orque Ou um golem Era a porra De um giga mosquitão Moleque No mínimo Esse mosquito chupou O sangue De algum marombeiro Do nível lá Estorando Ou algo assim Era um Era um Era aquele lá Do monstro inverso A motra O bicho é tão grande Que o protagonista Nem aparece na cena Provavelmente deve ter sumido Na imensidão Desse terreno gramado Esse bicho deve ter No mínimo Um quilômetro de altura Sem maldade Bom O Yutuba Entra em choque Obviamente Mas encada tudo isso Como um sonho lúcido E decide entrar Na vibe do bagulho Até porque Pensa É impossível Você ser invocado Para outro mundo Então ele decidiu Ver isso Usando um spray de baibon Enfrentar um mosquitaço Como ele acabou Trazendo junto O baibon Sem querer Ele decide usar O mesmo feitiço Que estava recitando No momento Que ele foi invocado No quarto dele Porém sem a parte Do napadine edan Porque esse daí Foi um improviso Quando ele viu uma caixa De provavelmente Alguma figura Que ele comprou Venda direto do Japão Ele observou Made in Japan E decidiu Falar o contrário Para finalizar A tal magia Mas dessa vez Ele decidiu Recitar sem Essa parte E por incrível Que pareça Deu certo O sprayzinho De matar barata Explodiu O mosquitão De um jeito Tão forte Que ele Praticamente Integrado Sumiu Bicho Não tinha mais nada Zero Nem poeira Tinha Mas por que Ele é tão forte A explicação Para isso Não é dada Nesses dois primeiros Capítulos Que eu estou Resumindo aqui Para vocês Porém é citado Mais para frente Na obra Mas como é algo Básico E também não é um pote De 20 capítulos No futuro Nem nada do tipo Eu decidi explicar Nesse vídeo mesmo Então Quem não tiver afim De pegar literalmente Nenhum spoiler Além desses dois primeiros Capítulos É claro Pode encerrar o vídeo Por aqui E dar uma lida Nesse mal Que realmente É maravilhoso Mas para quem Tem curiosidade Em saber mais Lá vai Então Basicamente Existem diversos Outros mundos Nessa história A pistolinha dele Para cima Que no caso São os espíritos Que os magos Desse mundo Que o youtuber Foi parar Invocam Ah Jogando na postada Para conseguir Os filhos de volta Porém ela é compartilhada Entre todos os seres O que faz com que A magia Vá ficando mais escassa Com o tempo Assim como a água Potável A água Doce No caso É aqui No nosso planeta Você já deve ter ouvido Falar que A água Um dia Vai acabar Inclusive A água doce Sim O protagonista Foi parar Está sofrendo muito Por conta disso Já que eles Já vou explicar Lembra que eu falei Que todos os mundos Possuem magia Então o planeta terra Não é diferente A questão é que Por algum motivo Nós Os habitantes daqui Da terra Não conseguimos usá-la O que fez com que Nunca houvesse As escassez de mana Que obviamente Nada Poder evoluir Evoluir Enfim Que no caso A escassez de mana Que traduz Atualmente Essa obra Para o português Do Brasil É uma obra Realmente muito boa Não dá Tá ligado Comentada tanto Assim aqui no Brasil Com exceção de fóruns Ou grupos Com foco Exclusivamente Em mangás E maos Vale realmente Muito a pena Você dar uma chance Para essa obra Sério mesmo Bom O vídeo Foi isso Basicamente E sim Eu sei Que está um lixo Absurdo E tudo mais A verdade é que Eu criei esse canal Porque Tem certos temas Que eu gostaria muito Que alguns canais De react Que eu assisto Reagissem Por enquanto Eu não acho Na internet Sobre esses assuntos Inclusive O próprio Ressumo Eu procurei No youtube Eu só assisti em um vídeo Poxa Tu é doido Você não para não É um carro pipa Explicava muito bem Do que se tratava a obra Então Por esse motivo Eu resolvi criar Os próprios vídeos Que eu quero assistir O react Desses canais Que eu sou fã Então O motivo Para a criação Desse canal É basicamente isso Outra coisa também É que originalmente Eu pretendia Falar sobre outra obra Porém eu acabei achando Um Achei que ele andava Só de três patas Tá ligado No desenvolvimento pessoal Do personagem Que é depressivo E tudo mais Então tem muita coisa A ver com o psicológico É algo mais delicado De se tratar Para poder transmitir Para o público A ideia em si Então eu resolvi Deixar de lado E trocar de última hora Para ressumo Então Parte do vídeo Ficar um pouco confuso Possa ser por isso Mas Eu vou tentar Melhorar a qualidade Nos próximos vídeos Embora eu não prometa nada Vai fazer sim Caraca Aí sim Com essa cena É sensacional Esse vídeo Vai brabo Peraí Peraí Muito bom Sua voz é muito boa Te prende ao vídeo Tu é inteligente Para caramba Conhece muitas coisas Você fica muito mais legal ainda Tá ligado Só que só uma coisa Eu me perdi Da história Por causa do cachorro Exatamente Tipo assim Isso é bom E é ruim Porque tipo assim É um cachorrinho fofinho Ali e tal Aí você não sabe Se olha lá Ou se concentra Na tua voz Tá ligado Então tipo assim É bom e ruim Tá ligado Tipo o cachorro lá O último aí Pô Não dá Não dá para tancar Mas é Aí eu não sei Se isso é bom ou ruim Eu acho que o cachorro dele É dessa raça Ele gosta E será que o nome Tem a ver Acho que tem né Pô Esses cachorrinhos Fazem até sofrer Mano O bicho é todo Desajeitado Não tem focinha Só para comer Experimentos Para respirar Mas é isso aí cara Parabéns pelo vídeo Continue a trazer Você vai virar Um evento de sucesso Ele vai trazer mais Que isso aí É só conversa Cara Vai lá Se inscreva no canal dele Mano Vamos ter que bater No mínimo Sem inscrito Tá ligado No mínimo Sem inscrito Vai lá Eu estou te falando Se eu for lá Escrever Vim pelo periódico Eu vou te dar um salve Aqui em outro vídeo E outra coisa Pô Pô Vai jogar com nós Provavelmente a gente Faça uma live Isso aí cara No YouTube Ele disse que tem vergonha De fazer no YouTube Porque ele sempre participa Com nós Na roxinha Exatamente Mas vai ter que fazer aqui E pronto Vai dar certo cara É isso aí galera Obrigado Se você chegou até aqui Vá no canal dele Se inscreva Se inscreva no nosso também E vamos te esperar aqui Em um próximo vídeo Tchau 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 Tchau